Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que muita gente me pediu que é dando dica de produtos pra você montar o seu kit de maquiagem Você tá começando a se maquiar, você ainda não sabe muito o que comprar você não tem experiência, você não tem muito dinheiro pra gastar então hoje eu vim falar pra você como você montar um kit de maquiagem básico com produtos baratos e bons Eu vou começar uma série de maquiagem pra iniciante Então o primeiro vídeo será esse, falando pra você o que você precisa o básico que você precisa ter pra você se maquiar e vou dar dicas de produtos baratos e que eu recomendo pra você começar a se maquiar Vamos lá começar então? Começo pela pele, tá? E de primer eu vou indicar pra vocês esse primer facial da Abelha Rainha Ele é um primer que disfarça um pouco os poros e deixa a pele sequinha Então assim, é indicado pra todo tipo de pele E quem tem pele oleosa também consegue usar Ele dá uma disfarçada nas linhas e nos poros, não chega a ser uma mágica Mas ele é um primer bom e barato que dá uma disfarçada nos poros e dá uma matificada também na pele Eu vou deixando os preços anotados aí, mas ele é muito baratinho De base eu vou indicar pra vocês a base mate da Ruby Rose A base líquida mate da Ruby Rose Essa daqui ainda minha é na numeração antiga Mas agora eles mudaram a numeração e tem uma gama bem legal de cores Eu vou deixar aqui no box de informação links de meninos que fizeram amostras Pra vocês conferirem qual seria a cor ideal pra você Um dia eu ainda posso falar como descobrir a cor ideal de base num vídeo Mas uma base que eu indico vocês procurarem, encontrarem a cor de vocês e comprarem É essa daqui da Ruby Rose Mate Ela custa na casa aí dos 10 reais na maioria dos lugares E é uma base de cobertura média pra alta com acabamento sequinho Dá muito pra você usar ou de dia ou de noite E é uma base assim que eu só vejo todo mundo falando bem É uma base queridinha pra mim E sem dúvida é um excelente produto pra você começar a montar seu kit de maquiagem Porque ela serve tanto pra você usar no dia a dia Quanto pra você usar em um evento Ela dá certo Corretivo, um bom e barato que eu tenho pra indicar É esse Shine Colors na cor média O meu, né? Da Abelha Rainha Ele é um corretivo assim, creme Eu sei que tem gente que prefere corretivo líquido Mas o corretivo líquido que eu mais gosto é o da Natura Ele é muito bom, mas ele não é tão baratinho Se você quiser um corretivo de alta cobertura Eu te recomendo o da Natura Mas se você tá procurando uma opção boa e barata Esse Shine Colors da Abelha Rainha é muito bom Ele é sequinho também Dá pra você usar em espinhas Dá pra você usar na olheira E ele rende bastante porque ele tem uma boa cobertura Eu gosto muito dos corretivos em creme Sem dúvida é esse da Abelha Rainha É o meu favorito de todos De pó eu também tenho o da Abelha Rainha pra indicar pra vocês Esse aqui é o pó Shine Colors O meu é na cor Natural Médio Ele é assim, esse aqui tá novinho Ele é um pozinho fininho Que não adiciona muita cor Mas ele matifica a pele Então ele serve tanto pra quem tem problema com oleosidade Que quer uma pele mate Quanto pra quem gosta de um pó só pra finalizar Ele não adiciona muita cor, sabe? Ele só finaliza mesmo E ele ajuda bastante no controle de oleosidade É outro produto extremamente barato Que eu recomendo sem dúvida demais pra vocês Uma opção também é o pó da Colortrend da Avon Mas eu acabo preferindo esse aqui da Abelha Rainha Quem não tem acesso à Abelha Rainha Pode ficar com o da Avon da Colortrend Que também dá super De blush, mais um produto da Abelha Rainha Eu gosto muito da Abelha Rainha Eu acho que é uma excelente marca Barata Ela tem um bom custo-benefício Porque as maquiagens são boas e baratas Produtos baratos que não vão te decepcionar A Abelha Rainha tá de parabéns com cada produto que eu amo De blush é esse aqui que eu vou indicar pra vocês É o blush mosaico iluminador Tem mais outras duas cores nessa linha Mas eu gosto muito desse blush Porque ele é um blush suave e natural Eu gosto dessa cor, mas eu indico essa linha Porque é um blush bom e barato Ele vem com bastante produto, 10 gramas Então rende muito A maioria dos blushes vem com pouco produto E esse da Abelha Rainha vem com bastante produto E custa barato E tem 3 opções de cores também O meu favorito é esse aqui Que é o mosaico iluminador Mas tem outras duas cores E fica a seu gosto Que você preferir Mas é um dos blushes de melhor custo-benefício Que eu conheço Já que eu tô falando em pele Vou aproveitar pra indicar pincéis aqui pra vocês Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal Sobre pincéis E eu sempre falo que os pincéis da Maquilã Têm o melhor custo-benefício Pra base eu indico a linha de cabuques Da Maquilã Eu tenho apenas esse cabuque angular Que é o B117 Eu não tenho cabuque reto Porque aqui na minha cidade custa caro Esse daqui faz um tempinho que eu tenho Mas tanto esse modelo Quanto o redondinho ou o reto Qualquer dessa linha de cabuque da Maquilã É indicado pra aplicar base Eu acho que vale muito a pena Você comprar um pincel desse Aplicar com a mão Ou com o pincel língua de gato Dá certo Mas o acabamento fica melhor Quando você usa um pincel cabuque E eu indico pra todo mundo Compre um pincel cabuque Pra aplicar a base Você vai conseguir mais cobertura E um acabamento mais bonito Então eu indico A linha de pincéis cabuques da Maquilã Tem diversos modelos Diversas linhas E qualquer um que você comprar Vai te servir De pó Eu tenho esse aqui Que é o pincel cabuque reto Para pó da Maquilã O modelo do meu é o W115 Mas é o W115 antigo Hoje o W115 não é esse Eu indico que você procure Um pincel de pó da Maquilã Que te sirva São excelentes pincéis Muito baratos Vale muito a pena Você investir nos pincéis da Maquilã Para começar a sua pele Esse aqui é o de pó E esse é o de base Tenho esse aqui também Que foi mais barato ainda Aqueles ali vão custar Na casa dos 15 a 20 reais Esse aqui eu paguei 3 reais Gente Esse pincelzinho aqui Ele nem tem número Nem tem nada Ele é um pincelzinho miniaturinho Assim da Maquilã E eu uso ele para blush Iluminador Dá para passar contorno também Ele é muito bom É super macia as cerdas E eu gosto bastante Desse pincelzinho aqui Da Maquilã Qualquer pincel da Maquilã Gente Tenho muitos Porque aqui é caro Mas eu acho Sem dúvida Que você precisa de pincel Você quer começar Você vai na Maquilã Os principais Que você precisa ter É o pincel de base O pincel de pó E um pincel de blush Para o rosto Você tendo esses três Está ótimo E esse aqui é um super baratinho Que eu gosto muito É praticamente o pincel Que eu tenho usado Para aplicar blush É este da Maquilã Partindo para os olhos Eu vou indicar para vocês As sombras da Jasmine Essa paleta aqui Ainda é boa Porque ela vem com blushes Então se você conseguir Comprar uma paleta dessa Você já economiza no blush Essa daqui é a paleta Deixa eu ver se eu encontro Aqui só vem escrito assim Kit de maquiagem B Não tem um nome específico Mas ela é essa paleta De sombra aqui Tem só sombras opacas E tem blushes Então assim Deve custar aí Na casa dos 20 a 30 reais Essa paleta Eu não sei Porque essa daqui Eu ganhei Mas gente Excelente custo benefício Você já tem 2 e 1 aqui Sombras neutras Para você aprender Fazer um esfumado E blushes Eu acho que vale muito a pena Essas sombras Elas não são das mais pigmentadas Não são as melhores Sombras do mundo Mas para quem está começando Vale a pena você comprar Um estojinho mais barato Para você aprender Você não sabe ainda muito Se maquiar Não vai querendo comprar Mac, Urban Decay Essas coisas Porque não vale a pena Compra um baratinho Esse aqui da Jasmine Eu super recomendo Eu uso Já apareceu em vários vídeos De favoritos E sem dúvida Esse aqui é um bom custo benefício Porque vem com blushes ainda Então você comprando um desse aqui Você já vai economizar no blush Mas eu vou indicar Outras duas opções Que eu também acho que vale a pena Para quem está iniciando Não tão baratas Mas são boas opções Essas paletinhas aqui da Avut A minha é o quinteto de sombras Na cor Diva Eu tenho há bastante tempo Já está bem usadinho Bem velhinha a embalagem Mas eu acho que também tem Cores coringa Essa daqui tem uma sombra iluminadora Sem brilho Uma com brilho Um marronzinho rosado Um marron escuro E um preto Então assim É uma cartela de cores Muito coringa Você vai conseguir fazer Várias maquiagens Com essa paleta Só que ela está custando aí Na casa dos 30 a 40 reais Então assim Jasmine é mais barato Tem o melhor custo-benefício Porque vem mais produto Mas a da Avut Ela tem um pouco mais de qualidade Tá bom? E também tem esse aqui da Avon Para quem gosta de Avon Quem por acaso aí é revendedora Tem a Avon a mais fácil acesso Não encontra a Avut Não encontra a Jasmine Esse quarteto da Avon Na coleção Caputino É o único que eu recomendo Para você Ele tem dois tons de marrom Que você pode usar Para transição Ele tem uma iluminadora E ele tem um marrom cintilante Então Dá super Para você fazer um esfumado Você só poderia acrescentar Aí uma sombra preta Que você poderia Ou comprar algum estojo Ou alguma sombra unitária Para ficar aí mais Versátil De você fazer maquiagens Mais noturnas Quem gosta, né? Mas eu acho que Esse quartetinho Para iniciantes É uma boa opção Apesar de também Não ser muito barato Os quartetos da Avon Estão bem carinhos ultimamente De delineador Eu tenho duas opções Muito baratas Que eu recomendo Para vocês Eu na DL Particularmente Tenho muita facilidade Com canetas E eu acho que A melhor forma De você fazer delineado Sem borrar E sem errar É com caneta O delineador em gel É mais fácil de borrar E o delineador líquido É mais fácil de borrar A caneta Ela já te dá mais precisão Porque a pontinha Ela não vem tão cheia Tão molhada De produto Então você pode ir fazendo Vários tracinhos E construindo a cor Sem que você Tenha muito problema De borrar As duas que eu indico Para você É a da Tango A caneta delineadora Da Tango E a caneta Da Vivai Para mim São as melhores Canetas delineadoras Que eu conheço Além de serem As mais baratas Ambas custam No máximo Dez reais Se você encontrar Mais caro Que isso Está um pouco caro Mas ainda Eu vou falar Para você Que vale a pena Porque se você For levar em consideração Natura Boticário Você vai custar Mais de quarenta reais Booty Toque de natureza Custa aí na casa Dos trinta E essas aqui Vão custar Dez Quinze reais Se você achar caro Você vai achar Por quinze reais Mas elas são excelentes Gente Excelentes São as minhas favoritas E são as mais baratas Que eu tenho Eu já testei Canetas de muitas marcas E essas duas São as melhores Que eu conheço E são por incrível Que pareça As mais baratas De lápis de olho Eu trouxe esse aqui Da Mega Impact Da Avon Ele é o beige Tá Mas eu indico Qualquer cor O que eu estou querendo Indicar para você É essa linha Eu acho que tem o melhor Custo benefício Porque eles tem uma textura Em gel Esse aqui É um beijinho clarinho Ele tem uma textura Em gel Você pode usar ele Na linha d'água Você pode usar ele Como base de sombra E você pode usar ele Para fazer delineado Mesmo Você pode usar ele Com um pincelzinho Pegando produto aqui E delineando Porque ele tem uma Fórmula em gel Você aplica ele Enquanto ele está molhado Você consegue esfumar Ele está mais macio Mas depois que seca Ele não sai do lugar Então pra mim A linha que eu mais indico De lápis de olhos É a Mega Impact Da Avon Tem algumas cores coloridas Tem preto Tem nude E eu com certeza Recomendo muito Pra vocês São os meus lápis de olhos Favoritos de todos os tempos Pra sobrancelha Eu indico também O lápis da Avon Não necessariamente Você vai precisar Comprar um lápis Porque ó Nesse conjuntinho aqui Da Avon Se você comprar ele Esse marronzinho Dependendo do tom Da sua sobrancelha Você vai conseguir corrigir Nessa paletinha Da Jasmine Se você comprar também Tem um tom de marrom Que dependendo da cor Da sua sobrancelha Você consegue corrigir Então assim Você pode tentar Fazer a correção Com sombra Você compra um estojo Que tenha um tom De marrom mais frio Um tom de marrom Mais claro Você pode fazer Tentar fazer a correção Com ele Mas se você gosta De lápis Eu indico da Avon Ele é bom Porque já tem Esse pentinho aqui Pra você ir ajeitando A sobrancelha E ele também Na promoção Sai bem barato Eu gosto da cor dele Esse aqui É o castanho moreno E eu gosto muito Desse lápis Eu acho que vale a pena Se você gosta De lápis De sobrancelha Eu já testei Diversas marcas E pra mim O melhor É esse aqui Da Avon De máscaras de cílios Eu vou indicar Três aqui Pra vocês As máscaras da Tango São sem dúvidas As mais baratas Muita gente gosta Muita gente usa Muita gente recomenda Eu não gosto Das máscaras da Tango Por causa do cheiro Elas tem um cheiro Muito perfumado Essa daqui Ela tem dois passos Ela sai um passo Assim com menos produto E sai outro passo Com mais produto Pra você fazer Duas camadas O outro passo Sai assim com mais produtos Ela é uma boa máscara E é bem barata Eu recomendo Se você quer Uma opção de máscara Barata Essa daqui Ela é legal Eu não gosto mesmo Por causa da questão do cheiro Eu já comentei em alguns vídeos Que eu tenho um problema sério Com cheiro E eu não compro Mais máscaras da Tango Por conta disso Mas se você procura Uma opção barata De máscara A Tango tem muito Muitas máscaras boas De volume E etc Vale a pena você testar Mas se você não gosta Não quer comprar Tango Eu indico pra você A linha Big da Avon Tem a Big Impact Big Illusion E agora eles lançaram A Big Define Que eu ainda não consegui testar Mas eu acredito que seja boa Elas tem um pincel Mas sem dúvida Ela é a melhor Você que está começando Um pincel de esfumar Um pincel de esfumar Que eu vou indicar Que eu vou indicar pra vocês Mas não necessariamente Esse modelo em específico Esse modelo em específico Tá bom Tenho esse pincel Da Natura Olhos Finalização Que eu acho Uma boa opção Também Esse lado aqui Quebra um galho Pra esfumar E dá pra aplicar sombra Esse lado também Menorzinho Dá pra aplicar sombra Então Se você quer Uma opção mais acessível Esse da Natura Quebra um galho Eu também não acho Que ele é a melhor opção Pra esfumar Mas é um pincel Nacional Que eu recomendo E por fim de pincel Tem esse aqui Da Macrylan Também super baratinho Acho que eu paguei um real Nesse pincel Eu não sei Foi muito barato É um pincel chanfrado Excelente E eu uso ele Pra corrigir sobrancelha Mas você pode usar Pra aplicar sombra embaixo Você pode usar Pra fazer delineador em gel Eu particularmente Não gosto muito De delineador em gel Mas é um pincel chanfrado Super barato Que eu recomendo pra você E pra finalizar o vídeo Eu vim recomendar Alguns batons baratos Que eu acho Que vale a pena você investir Se você não tem batons Se você quer começar A comprar batons Trouxe batom em bala E batom líquido Que eu acho Que assim São muito baratos E valem cada centavo O primeiro que eu vou indicar É a Queen O batom em bala Da Queen Matte Esse daqui É a cor 10 Os batons da Queen São ridiculamente baratos E são muito bons Muito bons Tem batons líquidos Tem batons em bala Batons cremosos Qualquer batom da Queen Eu acho Que vale a pena você investir Esse daqui Da linha Matte São muito bons Os batons em bala Matte Que eu conheço Os da Queen Estão entre os melhores E eles custam 5 reais É um preço ridículo De barato Vale muito a pena Óbvio que eu não poderia Deixar de indicar Também o batom líquido Da Queen Esse aqui É o marrom Da linha deles Também é muito barato Vai custar ir na casa Dos 10 reais Ó Esse aqui Tem muitas cores lindas E eu acho também Que vale a pena Trouxe Jasmine Que também é uma marca Super barata Que vale a pena você Comprar os batons líquidos Deles Eu acho muito bons Esse aqui é o vermelho Da Jasmine Na cor Sherry Esse vermelhão aqui Tem a Shines Que também é uma marca barata E faz lindos batons líquidos E muito bons Eu tenho vários E gosto bastante Também custam menos de 10 reais Os batons da Shines É só você saber procurar Se você achar Ele na sua cidade Muito caro Pesquisa na internet Que tem mais barato E por fim Eu vou indicar pra vocês Os batons da TAM Qualquer batom líquido da TAM Que você encontrar Vale a pena Todos são super pigmentados Secam muito E duram uma vida No lábio Esse aqui É o número 3 Da linha Gloss 24 horas Com a tampinha prata Mas foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas De como começar a montar Seu kit de maquiagem Com produtos baratos Depois eu volto pra mostrar Como aplica base Como fazer esfumado Todos esses passos aí Da maquiagem Eu vou tentar fazer vídeos Pra vocês Não prometo quando Tá? Mas fiquem ligados aí Que vai ter sim Vídeos de como De passo a passo Para iniciantes Eu não sou expert Mas eu vou tentar Dar umas dicas aí Pra ajudar vocês Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar no gostei E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? Muito obrigada por ter assistido Um beijo E tchau, tchau